Bom dia, bom dia, galera do canal. Um abraço pra todos vocês, gente. Bom dia. Gente, estou aqui na feira de novo, gente, do Cordeiro. Tá vendo? Muita gente tá perguntando aí onde é que fica essa feira. Essa feira fica aqui no Recife, no bairro do Cordeiro, perto onde era o Cordeiro aqui, gente. Onde tinha todo ano fazia aquela festa de animais aqui no Cordeiro, entendeu? Aqui no Recife, muita gente pergunta. Gente, eu queria agradecer pelos likes de vocês e os inscritos aí. Quem não foi inscrito no canal, inscreve no canal aí pra ajudar o vídeo aí, gente. Hoje tá lotado, ó. Aqui é o começo da feira, que eu fui lá dentro, dei uma volta lá dentro. Aí, gente, é isso aí. Dá o inscreve no canal. Um abraço pra vocês aí. Fica com Deus aí. Aí vou mostrar aqui a vocês hoje. Tá muito legal. Ó, gente, tem essas gaiolas aqui, ó. Quanto é que tá essas gaiolas, moço? Quanto é que tá? 120. Não, eu só vou falar o preço aqui, só. Só o preço. Ó, gente, 120 reais a gaiola. Tá vendo? Muito boa mesmo. Pra galho de capina azulão, ó. Muito lindo a greia. Bem grandão mesmo. Muito boas gaiolas. Tá vendo? 120 reais, ó. Tá vendo? 120 reais. Ó, gente, estamos aqui na... Na parte que vocês gostam, na gaiola de Robson, aqui, ó. Tá vendo? Tem um modelo dele aqui, ó. O modelo que chegou aqui, ó. A baianinha, ó. Coisa linda aqui, ó. Tá vendo? Muito boa aqui. Ele tá falando aí, eu vou falar com ele agora. Os valores aqui. Muito boa mesmo, gente. A gaiola, tá vendo? Tirar aqui pra vocês darem uma olhada. Tá vendo? Muito boa mesmo a gaiola. Um acabamento excelente, ó. Muito linda mesmo. Ela é invernizada. O acabamento... A porta é muito boa, a porta. Tá vendo? Muito boa mesmo. Essa é a baianinha, gente. A porta. Puxa, parece que tem até amortecedor, a porta elevada. Toda no ar-sinóxico, gente. Aqui, ó. As telas todas no ar-sinóxico. Tá vendo? Muito boa mesmo. Tem duas portinhas aqui em cima, janelinha pra você ficar o pássaro dentro, ó. Na hora que chegar, ó. Aqui é o outro lado também, ó. Tá vendo? Muito boa mesmo. Foi o mesmo modelo, ó. Só muda só o... Os... 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 As fotozinhas dentro aqui, que é o... Personalização delas, né? Só isso. É o mesmo modelo. Muito boa mesmo. Aí tem essas daqui, ó. Ô, Robson, quanto é que tá essa daqui? Essa daí tá 600. 600 reais, ó. A de lá tá 300. A de lá tá 300. Tá. Aí pronto, gente. Aí é 600 reais. Essa daqui, é essa daqui que você tá olhando. Essa daqui que você tá olhando, essa outra. Essa daqui já é 200. 300. 300 reais. Essa daqui, ó. Tá vendo? Muito boa mesmo, ó. Tá vendo? Mas eu acho até o mesmo modelo. Só muda a cor da... 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 Da pintura. A madeira é diferente, mas é boa também. Aí tem essas daqui, ó. Tá vendo? Eu vou mostrar uma gaiola aqui, que a mulher falou muito, que é muito boa. Você vê... Eu acho que tem aqui, ó. Tá vendo? Muito boa mesmo, ó. Essa daqui, ó. Tá quanto, Robson, essa? Essa daí tá... Essa daí tá... Eu acho que eu faço 350. 350 reais, ó. Mais baratinha, ó. Muito boa também. É um detalhe muito bom. Três puleira, ó. A porta é muito boa. É um lugar de pegar. Tá vendo, ó. Muito boa mesmo. Eu gostei da gaiola. Muito legal. Tu tem pra curió? Essa daqui é... Grande, né? Quanto é que tá de curió? Essa de curió tá 700. 700 reais. É de curió. Tá vendo? Muito boa mesmo. Muito boa. Muito boa. É de 50, ó. Tá vendo? Ele envia, viu, gente? Pra todos os... O estado de Pernambuco, outro estado aí, não sei. Pro Brasil todo, né? Sim. Tá vendo? Muito boa mesmo. A gaiola. Muito boa. Então é isso, gente. Se vocês quiserem ligar pra ele aí, ó. Tá vendo? As gaiolas dele é muito boa. Tá vendo? Muito boa mesmo a gaiola dele, ó. Aqui é o número dele. Se você quiser ligar, ó. Robson Gaiola. Robson Gaiola. 875-56-36. Pronto. Tá ótimo, Robson. Deus abençoe, meu querido. Sucesso pra você. Que vai gostando aí, gente. Do vídeo aí. Dá o like de vocês aí hoje. Tá lotado hoje, ó. Pra aí que é gente. Muita gente mesmo na feira. Tá vendo? Muita gente mesmo. Quanto é que tá, moça, essa gaiolinha? 300 reais, Jota. Pode passar, moça. Pode passar. Quer passar? Pode passar. Vai ser. 300 reais, Jota. Essa gaiola é pra louro, viu? Essa é quanto, meu querido? Quanto é essa? 370 reais, ó. Tá vendo? Muito boa mesmo, mano. Se você quer comprar, botar seu hamster aqui, ó. Tá vendo? Muito boa. E essa, moça? 150 reais é essa, 150. Tá vendo? Isso é pra colocar o que? É pra... Calopsita, né? Isso. O senhor tem um cartãozinho daí? Tem não. Tem não, né? Mas na camisa tem um número aí, né? Na camisa. Tá vendo, gente? Tá vendo? Muito boa mesmo as gaiolas aqui, ó. Você quer botar seu pássaro aqui? Tem vários modelos aqui, ó. Quanto é esse modelozinho aqui? 40 reais isso aqui, ó. Tem várias cores, né? Se você quiser. Pra botar periquito. Tá vendo? Tá vendo? Que rói pra não roer a sua gaiola, né, gente? Muito boa mesmo. Linda mesmo. Gente, tá pra aí, gente? Que coisa boa. Cada gaiola linda, mais do que a outra. Aqui em... Em bomba aqui, ó. Tá vendo? Que bom. Muita gaiola mesmo aqui em bomba. Beleza, bomba. Tá vendo? Cara, gente boa aqui, ó. Os preços dele é muito bom. Tá vendo? Chegar aqui, ó. Logo na avenida aqui, ó. A área aqui, ó. Passou na avenida aqui, o mercado. Ali é o hospital das clínicas. Não, é... Esqueci. Esqueci o nome do hospital ali. Mas do lado do mercado mesmo. Tá vendo? Muito boa mesmo a gaiola. É porque tem muita gente em cima aí. Não dá nem pra saber o preço. Vou ver aqui quando eu tiver em cima aqui os preços. Tá vendo? Muito boa mesmo a gaiola. Aquela dali 70 reais, ó. 70 reais aquela dali, ó. Tá vendo? 70 reais. Geralmente tudo, quando alguém esquece as coisas, já bota em torrgada aí, ó. Tá vendo? Isso daqui, ó. 350 reais, ó. Tá vendo? 350. 350. Epa, essa daqui tá quanto? Eu vou ter uma porra desse tamanho. Ó, gente. Essa BRT aqui, ó. 90 reais, ó. Tá vendo? Muito grande mesmo, ó. É enorme essa gaiola. Tá vendo? Muito boa, amiga. Vendo acessórios também aqui, ó. E umidade. Tem papete, cachorro, animal também, ó. Muito boa, amiga. Tá vendo? Muito boa, gente. Esse gaiola. O sol tá muito ocupado aqui, não pode falar o preço. Não pode falar o preço. Ó, gente, estamos aqui também, ó. De frente do carro de bomba aqui, ó. Do caminhão de bomba. Tem um menino aqui também vendendo, ó. Tem umas coisas boas aqui, umas gaiolas aqui, ó. Se quiser ajudar ele aqui, ó. Comprar aqui, ó. Tá vendo? Tu vende atacado também, né? Vende atacado também, né? É, atacado. Quanto é que tá a unidade de atacado? A unidade é 5, pra revender é 30, atacado. 30 reais o pacote. Vem com quantas unidades aqui? Tem 10. 10. Faz 10 comedores, ó. Tá vendo, gente? Muito bom mesmo, mano. É varejo se chama, né? É. Varejo, né? E é uma unidade... Isso aqui é o... Isso é o que chama? Isso é o poleiro. Poleirozinho, né? É. Quanto é que tá? Esse pro pacote tá 10. 10 reais. Vem com 6 unidades, ó. 6 unidades. Tá vendo, mano? Muito bom mesmo. Tem a baianinha também. Aí a baianinha, ó. Quanto é que tá a baianinha? A baianinha tá 45. 45 reais, né? Tá aí, ó. Tá vendo? Tá até baratinho, né? Tá vendo, mano? A baianinha, ó. Se quiser vir aqui, ó. Defeito, tá... Do caminhão de Robson aqui, ó. Tá vendo, mano? Esse ninhozinho aqui tá quanto? Esse é o ninho, né? Esse aí pra revenda tá 4. Tá 4 reais, né? E a unidade, 5. 4 reais, ó. Em atacado. E a unidade, 5. Tá vendo, mano? É a toca de hamster. Tá vendo, ó. Muito bom mesmo. A toca de hamster, hein? É. Tá quanto? A unidade tá 15, pra revenda tá 10. Tá vendo, mano? 15 a unidade. Revenda, 10 reais. Muito bom. Tá vendo, mano? Trabalha com comida também, né? Não, mano. Não, né? É. Não, do jeito. Aí, você comenta o nome? Janderson. Janderson aqui, ó. Valeu, um inscrito no canal. Agradeço muito a você, meu querido, viu? Pronto. Cheguei aqui, ó. Aqui é o caminho de Robson aqui, ó. Quiser ajuda ele aqui a comprar. Vem dar uma olhadinha aqui, gente. Tá vendo? Valeu mesmo. Ó, gente. Aqui, ó. A partir de 20 reais, ó, gaiola. Tá dando 20 reais. Ó a coisa linda aqui, ó. Dos meninos aqui, ó. Dos parceiros aqui, ó. Tá vendo? A partir de 20 reais, gente, a gaiola. Tá vendo? Cada gaiola uma mais linda do que a outra. Tá vendo? Muito boa mesmo, Jatai. Tá vendo? Muito boa mesmo a gaiola. Tudo bom, meu querido? Tá vendo? Eu gostei das gaiolas. Se chegar aqui, ó. Só perreio não, meu querido. Tá vendo? Muito boa mesmo. Como é o nome do senhor? Seu Márcio aqui, ó. Márcio gaiola aqui, ó. Coisa bonitinha, ó. Tá vendo? As gaiolinhas dele, ó. Quanto é que tá, seu Márcio, você vê aqui? Quanto é que tá em revenda? 28 reais. Pronto. Tem gente no canal que tá pedindo o número pra revender. Agora, não sei se é de outro estado. Porque se for de outro estado, aí, né, fica complicado, né? Mas se for do bairro do Recife aqui, gente, ou da região metropolitana, quiser comprar pra revender as gaiolas, ó, ele tem preço. Aí é quanto mesmo? Pra revender, faz 28. 28 reais, né? E agora, a unidade aqui tá quanto? 30? 30 reais, gente. Tá vendo? Tá uma linha boa, bonitinha. 30 reais. Tá vendo? Eu vou pegar o número do senhor, pra eu amostrar. O senhor tem um cartãozinho? Tem, tá de momento eu tenho aqui. Tem, não. Mas o senhor fala o número. Não tem a perreira, não. Essa daqui é a... 80 reais, né? Ó pra aí, ó. Coisa linda, tá vendo? As gaiolas dele é muito boa, ó. Muito boa mesmo, ó. Tá vendo, ó. Essa de baixo aqui é 90 pra revenda, ó. Tá vendo, ó. Se você quiser comprar pra revender, ó, você tem comércio, seu comérciozinho, ó. Três portas. Tá vendo, ó. Três portas ela tem, ó. Muito boa mesmo. Tá vendo, ó. Muito boa mesmo, viu. As gaiolas. Eu não compro porque eu não tenho pássaro. Tá vendo, ó. E essa enorme aqui tá quanto? Essa aqui é de 90. 90 reais. Aí tá tendo a frente, né? Mas já tá vendida. Já tá vendida, né? Não é isso? Qual é o número do senhor? 88514791. Márcio. Márcio. Pronto, é isso. Então se você quiser ligar pra ele aí, gente, vocês ligam pra ele. Ele revende também pra você vender aí no seu comércio, em qualquer lojinha que você tem. Ou em casa mesmo. Tem gente que compra e revende em casa. Faz um Instagram e sai vendendo. Então é isso, gente. Qual é o valor dessa daqui, moça? 250, né? Como é o nome do senhor? Cidre, né? Silas. Silas. É o nome do meu sobrinho. Eu e o seu Silas aqui, ó. A lojinha deles aqui, ó. Muito boa mesmo, ó. É quanto mesmo? 250 reais essa gaiola aqui, ó. Não é uma gaiola, não. É uma mansão, né? Que gaiolão grande, ó. Eu acho que é pra... Pra sabiá, ó. Sabiá, ó. Sabiá com cri. Né? Crauna. Tá vendo, ó? Muito boa mesmo, ó. Essa tá com... Deixa ele falar ali com o rapaz ali. Muito boa essa daqui, ó. Também, ó. Gente, é muita gaiola. É muita coisa. Se a gente estiver gostando aí, dá o like de vocês. Compartilha aí com os amigos aí, gente. Por favor. Inscreve no canal. Aperta o sininho. Eu agradeço muito a vocês. Comentem aí. Entendeu? Eu agradeço a vocês. Mas hoje a feira tá ótima. Hoje muita coisa. Tá vendo? Muito boa mesmo. Deixa ele falar aqui. Conversar com os pessoal. Tem muita gente aqui na loja dele aqui. Tá vendo? Muita gente atendendo. Muito boa mesmo. Deixa ele terminar aqui. Tá essa aqui, meu querido. 80 reais, ó. Olha que bonitinha essa. 80 reais. É linda essa. Duas portas. Tá vendo? 80 reais, ó. Se passar ali já não fica mais na mão mais, né? Tá com ele na mão. Olha aí, ó. Gente, aqui, gente. Tem gaiola de 30, de 40, de 20 reais. Você escolhe. Entendeu? Aqui, ó. Uma bonitinha aqui, ó. Aqui, ó. Muito boa mesmo, ó. Muito boa. Tá vendo? Vem também, gente. E atacado também esses bebeduros aqui. Seus Silas. Vem, ó. Quanto é que tá seus Silas em atacado aqui? Em 32 reais, ó. Que bom. Vem com... Seis unidades, ó. Tá vendo, ó. Muita coisa boa mesmo, ó. Tá vendo? Vem de ninho, se vocês quiserem. Aqui, ó. Quanto é que tá esse... Puleirozinho? Cês reais, ó. Tá vendo, ó. Vem com um metro. Eu acho que é um metro. É. Um metro, ó. Dá pra você fazer, ó. Tá vendo, ó. Muito bom mesmo. Seu Silas, obrigado. Sucesso aí. Boa sorte, viu? Tá vendo, ó. Aqui é a lojinha dele, ó. Chegou aqui, ó. Muito bom mesmo, ó. Ó, gente. Vinte e cinco reais. Já não vai com seus passarinhos na mão. Vai ficar andando com ele na mão. Uma galinha tão baratinha dessa. Vinte e cinco reais. Ó pra aí, que coisa linda. Tá vendo, ó. Muito boa mesmo, ó. Já vem com um comedorzinho já, ó. Tá vendo, ó. Muito boa mesmo, gente. Vinte e cinco reais. Tá vendo, ó. Tem a do meu amigo aqui, ó. Quanto é que tá essa coisa fofa aqui? Casadinha, sessenta reais. Casadinha, ó. Sessenta reais. Como é teu nome? Lobão. Lobão aqui, ó. A máquina aqui, ó. Sessenta. Tá quanto, Lobão? Cinquenta reais. A cinquenta reais, ó. Muito boa mesmo, gente. Primeira do Luchaí. Linda, linda, linda mesmo. Tá bom, mano. Tá bom. Vê se bora aqui, gente. Pra Feira do Corneiro aqui, ó. Tá vendo, ó. Essa é a casadinha que tá? É. Casadinha, sessenta reais. Sessenta reais a casadinha aqui, ó. Tá vendo, ó. O Lobão aqui, ó. A máquina. Tá vendo? Muito boa. As gaiolas dele tá perfeita aqui, ó. Vim aqui, ó. No meio da feira aqui, encontrar ele aqui, ó. Ele revende também, viu? Tu revende também, né? Revendo, campeão. Pronto. Tá quanto? O teu número, por favor. 91828288. Pronto, gente. Falar com o Lobão da Gaiola. Lobão da Gaiola. Bora. Tu tem algum... Tu tem Instagram, alguma coisa? Não tem não, né? É pra tu fazer, né? Pronto, gente. Aí é isso, gente. Se quiser comprar a gaiola pra revender aí, ó. Ele vende, hein. Tá vendo, ó. Então, o número dele é isso aí. Valeu. Gente, tem umas gaiolinhas aqui. Dona Eliane aqui, ó. Muito boa mesmo, ó. Se quiser chegar aqui, ó. Em Dona Eliane aqui, ó. As gaiolinhas lindas, 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 gente. O valor excelente, entendeu? Baratinha as gaiolas dela. Não tem gaiola cara. Tá vendo? Tá vendo? Muito boa mesmo, gente. As gaiolas. Pienta aqui, ó. Todo mundo comprando. Tá vendo? Muito boa mesmo. Vou perguntar a ela o preço aqui. Deixa ela atender aqui. Vou perguntar o preço a ela aqui. As gaiolas. Tá vendo a gente chegando nas gaiolas dela? Tá vendo? É Dona Eliane aqui, gente. Deixa ela atender os pessoal aqui. Mas a gaiola dela é muito boa. As gaiolas dela. Os inimigos de cima aqui. Deixa ela atender aqui. Vou perguntar a ela. Ah, pô, gente. É isso aí, gente. A feira tá muito boa hoje. Eu gostei hoje da feira. Tá lotado hoje. Tá vendo? Muita opção. Muita gaiola. Pássaro tá demais. Eu vou pra parte da árvore ali. Eu quero dividir. A parte da gaiola e a parte da árvore. Tá vendo? Dona Eliana. Tudo bom, Dona Eliana? Tudo bom. Quanto é que tá essa gaiolinha aqui? 50 reais. 50 reais. Tá vendo, gente? Se você já não fica com o seu pássaro na mão. Tá vendo? Baratinha, baratinha. Tá vendo? Tá vendo? Essa tá quanto, Dona Eliana? Você tá 30 reais. 30 reais, Dona Eliana. Tá vendo a gaiolinha dessa por 30 reais. Tá muito boa, viu? Tá vendo? Essa daqui... 25 reais. Está barato, né? Se eu montar uma gaiolinha dessa pra vender por 25 reais. Oxe, é um trabalho danado, gente. Tá vendo? Muita gente aí reclamar. Ah, mas dá 700 numa gaiola. 700 reais, 800 numa gaiola. Aqui, ó. Você dá 25 reais numa gaiolinha. Tá vendo? Muito boa mesmo. Essa tá 30, né? Aqui, ó. Pra você ir pra capinha, ó. Tá vendo? 30 reais uma gaiolinha dessa. Muito boa mesmo, ó. Tá vendo? E essa, Dona Eliana? 50 reais. Tá vendo? Muito boa. Entendeu? Não quer dar 400, 500, dá numa gaiolinha. E essa, a banhaninha? 50 reais. Tá vendo? Baratinha. Tá vendo? É isso, gente. Aqui, no Cordeiro. Não fica em casa. Vem que bora pra cá. Atrai a família aí, se quiser. O filho. Aí você vai ver como vai gastar com a mulher e o filho. E quando chegar vai se apaixonar pelas coisas aqui, gente. Tá vendo? Danieliana? Danieliana, vou mostrar a senhora um pouquinho. Muito obrigado, viu? Essa moça aqui, ó. Quiser vir aqui, ó. Pronto. Danieliana, Deus abençoe vocês. Obrigado. Eita, gente. Olha que coisa fofa, gente. Muita coisa boa aqui na loja do Dario. Aqui, ó. Tá vendo? Muita gaiola. Muita opção aqui. Tá vendo? Eita, né, bra. Muito boa mesmo. As gaiolas. Muita gaiola mesmo. Muita gaiola, gente. Tudo bom contigo? Boa, João. Tá vendo? Quanto é que tá essa daqui? Essa baianinha? Essa tá... 80. 80 reais aqui a baianinha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Que jeito é na lojinha do Dario aqui, ó. Muito boa mesmo. Tá vendo? Eita, né, bra. Personalizada de papacapim, poleira. Tá vendo? Muito boa mesmo. 80 reais, ó. Pronto. Muito boa mesmo. Tá vendo? Dario, tudo bom, meu querido? Beleza. Tá ocupado aqui, ó. Dario, quanto é que tá essa fofinha aqui, Dario? 120. 120 reais aqui, ó. Tá vendo? 120 reais. Você com 120 reais leva uma gaiola, ó. Tá vendo? Muito boa mesmo. Perfeita a gaiola. Muito boa mesmo a gaiola de Dario. Muito boa, gente. Tá vendo? Eu vou pra cá pra mostrar pra vocês. Essa tá baratinha, né? Pelo jeito, né? 35. 35 reais uma gaiola. Já anda com o seu passarinho na mão, ó. Tá vendo? 35 reais uma gaiolinha dessa? Baratinho, baratinho. Aí tem essa daqui, mais personalizada assim, uns desenhos aqui. Tá quanto essa? 70. 70. Tá vendo? Tá vendo? Encheu, nem tirou. Não importa. Muito bom. Eu vou lavar pra botar esse bruxo, tá ligado? Tá vendo? Muito boas as gaiolas, hein? Eu vou lavar, tá ligado? Aí corto... Essa tá quanto, amiguinho? 60. 60 reais, ó. 60 reais a gaiola, hein? Tá vendo? Essa é casadeira, esse chama? É. Casadeira. Tá bom. Muito linda mesmo a gaiola. Precisa amarra assim pra ninguém? Dá um, amiguinho. É muita gente. É só o resto.